Ficou para a semana que vem a votação do relatório da proposta de emenda à Constituição que garante a prisão após o julgamento em segunda instância. Era para ser hoje, mas a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou a discussão porque os partidos obstruíram a votação. Para o comentarista Paulo Eduardo Matins, a estratégia é mais uma manobra para tentar libertar Lula. Em resposta ao Supremo Tribunal Federal, que nesta semana julga mais uma vez a constitucionalidade da prisão após a condenação em segunda instância, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados começou uma discussão sobre uma proposta de emenda constitucional que estabelece, deixa claro que condenados em segunda instância podem ser presos, podem cumprir a sua pena. Essa PEC seria um grande avanço porque acaba com a instabilidade jurídica. Fica claro na carta magna, na lei maior do país, que essa é a regra, independente aí de configurações do Supremo Tribunal Federal e da respectiva interpretação do seu colegiado ou de qualquer outro ministro. Enfim, porém, a oposição fez forte obstrução e a discussão sobre essa matéria foi adiada por duas sessões. Então, na semana que vem, a comissão deve sim votar o relatório final sobre esta proposta de emenda constitucional. É claro que colocar isso na Constituição garante a prisão daqueles que já estão cumprindo pena, traz, como eu já disse, estabilidade para o país e evita a soltura do criminoso maior, de Lula, que esse sim é o grande protegido dessa gente que faz obstrução a esta proposta. Para a esquerda, o Brasil está sempre em segunda instância. Em primeira instância, está a liberdade do chefe da quadrilha. Paulo Eduardo Martins, direto de Brasília. Música Legenda Adriana Zanotto